Vamos agora falar sobre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e também sobre o pai dele, general Mauro Lourena Cid. Eles devem prestar novos depoimentos à Polícia Federal na próxima terça-feira. Os dois foram intimados depois que a CNN revelou o caso de uma nova joia negociada no governo Bolsonaro. O item foi descoberto durante uma viagem dos agentes federais dos Estados Unidos em abril. Com a ajuda do FBI, eles seguiam pistas dadas por Cid em depoimentos anteriores sobre as joias já conhecidas. Foi quando chegaram a esse novo item. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que não sabia da existência dessa nova joia. Com os depoimentos da semana que vem, a Polícia Federal espera finalizar a investigação e entregar o relatório até o fim do mês. O ex-presidente Jair Bolsonaro sempre negou o envolvimento em qualquer irregularidade.